Com custo de 4 milhões de reais, a UFMG terá o primeiro laboratório para terapias de doenças raras do país. O laboratório está sendo estruturado no Instituto de Ciências Biológicas e o espaço será, segundo a instituição, o único do Brasil. O projeto propõe o uso de uma plataforma biotecnológica baseada no uso da tecnologia e poderá ser parceira do Sistema Único de Saúde, o SUS, na oferta de tratamentos mais eficazes, por exemplo, para a Síndrome de Dravet, um tipo de epilepsia ainda sem cura, que começa no primeiro ano de vida e evolui para comportamentos autistas a partir do segundo ano. Portadores dessa condição têm maior risco de sofrer uma morte súbita e inexplicável durante uma crise epilética. A expectativa é que o laboratório, quando concluído e posto em atividade, possa ser mobilizado para também colaborar com a saúde pública brasileira no combate à síndrome. O espaço terá investimento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FPMIG e do Governo Federal, com um custo total de 4 milhões de reais.